Claudir, presidente da CUT do Rio Grande do Sul, te convoco, venha com a gente. 23, 24, vamos enfrentar os golpistas, esses que nos colocaram na maior luta de classe da história. Destruíram a CLT, querem destruir a Previdência. Só tem uma solução, é Lula neles. Venha com a gente, 23, grande passeata com ato e 24, grande vigília no TRF4.